Esse é o tal do Fall Guys 2, salve Salve, dá pra ver o peito pra mim? Não dá pra ver não, velho, aqui na tela, velho Eita, que vai começar Salve, CHV Dark, obrigado Aline Rods, FTX VZLZZ, salve Dark João Selmão, tem um filho na Twitch? Eu nem vi, comecei com um jogo no céu, peguei uma missão Até que recebi a notificação da live, boa, Joyce Pô, qual o filho que você tem Na Twitch, Selmão? Tem outro chocolate? Olha o Kratos aí, mano Ou Kratos, como a galera gosta de falar Novo jogo, querem ver a recapitulação? Vamos ver a recapitulação Pra quem não sabe aí, eu sei que rolou, mas Vamos dar play aqui, que vai mostrar aqui Umas paradas legais, velho Vai me falando aí se o som tá alto Se o som tá baixo Olha lá A mãe do Atreus morreu Aí o irmão do Thor vem encher nosso saco O Baldur Sabe, Gondomarino, obrigado pelo subzão Só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá Primeiro corta em minha cabeça É O Jim tá de olho em você, meu chapa É nóis, Gondomarino Tá brabo, humilde demais, né, velho Tamo junto Pô, não consegui tirar o som Comecei a botar um negócio aqui Eu vou ler Salve, Thiago Sleep O Atreus ficou doidão Matou os cara Tivemos que bater no Baldur de novo A Freya É a mãe dele O bicho bate no Baldur de vez Caraca, ele tentou matar a mãe também Ele é meio maluco Olha lá Meu filhinho querido Garoto Sou um gigante Acho que só não entendi uma coisa Os gigantes me chamavam de Loki Falamos disso outro dia Oxe, o filho dele é o Loki Que papo é esse? Eu não lembrava disso não, velho O gráfico do Fal melhorou demais Olha isso Eu não lembrava não, velho O filho dele é Loki Então ele não é filho da mãe dele O Kratos é padrasto dele? Por isso que eu não chamo ele de filho? Entendi nada, velho Aparentemente a mãe do Atreus Era uma gigante também E é isso aí, velho Vamos jogar aqui Vamos pra porrada Vamos lá, hein Quero história Quero benevolência Quero equilíbrio Quero piedade Quero God of War Eita, calma aí Ah, não quero piedade, vai Fechou Vamos Não vamos botar no mais foda de todos? Vocês querem o God of War? Tava o Tiagão Vamos jogar God of War Vamos que vamos, velho Vocês querem É porque, velho O mais foda de todos Vai demorar mais pra zerar, velho Vocês que sabem, velho Amarelão? Tá bom, né? Dificuldade máxima Fechou, velho Vamos, mano Sim Bora Não, 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 não Agora vamos Agora vamos Vocês que mandaram aí, velho Vamos de God of War Nós é zica do baile Tem problema não Eita, começou aqui agora já Igual Homem-Aranha Acabou de soltar as cinzas da mãe, né? No topo mais alto O cara tão Ainda tá Cleitão Bom de guerra Ainda tá triste Ah, meu irmão Eu nunca arreguei, não, velho Dou porrada em todo mundo Não tem problema, não Qualquer coisa a gente diminui Vai morrer mais vezes no God of War Do que no Fall Guys? Vou nada, velho Desde que pense, irmão Eu dou muita porrada com o Clayton, velho Vai ser porque eu não jogo, né? Desde que acabou o outro jogo, mas Eu vou ser bom Caraca, hein? É uma parada dinâmica aqui, hein? Um tempão aqui parado já Que isso virou Harry Potter? Ah, não Tá gravito Olha lá, é Harry Potter Ah, não É só uma... É só uma flecha? Não, é uma flecha isso Esse ano foi ruim Vai ser um massacre? Jamais, velho Muda pra dificuldade mais difícil aí, Selma Nem vamos falar do nosso vozão Verdade, Tiagão, velho Meus pêsames aí, velho Pêsames pro vozão Caraca, a Treus voltou aí com a caça Não é que é brabo Com fome? Com fome, lógico Vou aumentar o brilho da minha tela aqui, velho E aí, garoto Desde que eu não tava enxergando nada, velho Tá feliz Papai fez flecha pra ele Tá cabeçudo o Atreus, né? Tempestade? Tempestade? Como assim? Delas? Podia colocar um play-sync na loja de pontos Tá achando que eu sou quem, velho? Vai ter passe novo no Fall Guys? Vai ter, cara Entrou aí o... A fama em dobro, né? Bora, Cleitão Esse machado é pica, tá? Ele é pica, velho E ele tem as lâminas dele também, pica Eita Vai começar Será que aí pelo menos o RC vai sair Essa gestão Perdiu que ele vai sair Quem é o RC, velho? É o técnico? Eles escolheram mal os técnicos, né? O Ceará Se lascou quando o Dorival foi pro Flamengo Salve, Thelmer Pois é Ah, delas é os... E aquilo ali, velho Os cavalos? Os pôneis? E cadê o... A cabeça falante, velho? A gente perdeu a cabeça falante? Era mó massa, velho Ele deve estar em casa, velho Deve estar em casa Ó lá Esse aí vai ficar doidinho já, já, velho Já tá meio louco, ó Quando tá olhando com essa cara aí de maníaco É porque já tá brisando nas coisas erradas Tá parecendo o Frodo e o Anel Do Senhor dos Anéis Legal, hein? O gráficozinho tá pica Tamo prontos, papai Vamos que vamos É lobo? Ah, são as lobas Caralho, é uns lobão, velho Ah, moleque Bora Sobrou vivendo ao Fimbo Winter Tá, não consigo ver direito aqui, não Use R, é pra olhar o redor Configuração de câmera Eu não vou mexer em nada, não, velho Vamos nessa Isso aqui é tipo Need for Speed Pro gelo Talvez ele coma quando a gente chegar em casa Fenrir, quem era o Fenrir? Não lembro o que era o Fenrir Quem é o Fenrir? Você lembra quem é o Fenrir? Putz É, alguma coisa é o Fenrir, né? Mas não é a cabeça A cabeça ambulante tinha outro nome Qual que é o nome dele? Eita Tem um Falcãozão Ixi, tá pegando Ela é quem? Freia? É ela A proteção não fica longe Mano, a Freia tá puta com nós? Que isso, Freia? Para, velho Ela tá puta que a gente matou o filho dela Segura a onda aí, tia Oh, toda hora, hein, velho Achei que a gente ia pegar a Freia, velho Usei ele para contornar objetos Ela nunca desiste Fique atento Pô, e ela tá bolada com nós assim mesmo, velho Vem pra cá, Loguinho Ah, que isso, pegou nada, velho Meu Deus Lá vem de novo Ah, tem pra ele dar bola Boa, 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 boa Sai fora, filha Oh, chatice Obrigado, tio Filho não, né, filho Estou tentando Pô, a gente vai ter que bater na Freia também, velho De boa, tá de boa Que eu faço o que, moleque? Caralho Ai Calma, Lobinho Pô, que mina chata Calma, bicho Calma, bicho Toma, cutuva na Ai, cara, bicho, aguenta umas porradas, viu Malu Eita Mano, tive que apertar muitas vezes bola, velho Será que é por causa do God of War lá, da dificuldade? Se eu soubesse, eu tinha me preparado melhor Lá vem Chato Ô, louco Eu tô apertando bola, tô apertando bola, velho Vai, vai, bora É cinemático isso aí, velho Eu não tenho culpa É cinemático isso aí, velho Eita Nossa, tomou 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 A Amora Ficou até assustada Vem aqui, Amora Meu Deus, calma, Amora A frente Eu não consegui enxergar nada, bicho O cachorro do meu irmão tá comigo aqui Boa, Galvão Salve, Galvão, subiu de presente Sim, Galvão Tamo junto Vai acompanhar aí Anny Sevigini Obrigado, velho Pela rosa A preta bolada com nós Salve, Talomão Salve, Maria Maria Maria, daqui a pouco vamos abrir aí o bordado da Maria que veio, hein Caraca, não parou de nevar desde aquele dia? Algum dia Algum dia melhora Pegamos? Agora a Amora vai poder vir aqui A Amora veio aqui e saiu fora Tô de pet de doguinho Tô de pet de doguinho até quarta-feira aí Tô tendo adesivo, você tem que rolar mais um ponto Vamos marcar, velho Aliás, Godor Marino, um ano já, hein Eu faço Fala dele Ah não, 15 Um ano seguido 15 meses já, Godor Marino Ah, tô errado Vem aqui, Amorinha Amorinha vai deitar aqui do meu lado Deixa eu mostrar ela Pra você achar aqui de novo Arrumar aqui a câmera Olha ela ali, Amorinha Amora Agora deu uma acalmada aqui Acerta aqui Tá escapando algum lado aqui Fofinha demais, velho Intimalia Não vai conseguir ver a live Vamos abrir aqui então, velho O bordado da Maria Enquanto a Maria tá aqui Javier, tudo bem? Eu não tenho nenhum gato nem gata não Mas eu queria ter, sabia? Um gatinho Tudo bem que todo mundo que eu conheço Tem alergia a gato, velho Meu pai, meu irmão, meu namorado Aí complica, velho Voltamos agora Qual é que vocês tão achando aí? O gráficozinho tá bom, velho Tá bom Cadê? A casa é aonde? Tem aqui uma fogueirinha Ó, ó os lobinhos, velho Ó Massa, velho Ó, ele mexe cabeça e tudo, velho Cadê o outro? São as lobas, né? Pelo que o Atreus chamou de elas Eita Olha aí, Atreus Uh Ele tá maluco Tem que lembrar como é que faz as paradas Triângulo que volta? É triângulo Vamos acertar uma árvore aqui Não é quadrada que dá porrada? Hum R1 dá porrada curta O R2 dá a maior zona, né? Nice Aqui a gente defende E as lâminas, velho? Eu lembro que dava pra usar as lâminas Será que não dá mais pra usar as lâminas? Ó Tá maluco Ele sempre cumprimenta Não ouço ele? Venho Tudo bem, garoto? Vamos, Atreus Vamos, Atreus Vamos nessa Ai, ai Tá lindão demais esse jogo, tá? Hoje eu vou na exposição dos bordados aqui da minha cidade O meu tá lá no meio Feliz demais Aí sim, Maria Maravilha Bora que bora As lobas tudo de boa Tem falcais hoje? Hoje não, mano Hoje é Goda fora aí Sei lá até que horas Vai ter mais loba pra lá também? Ah Fenrir é o lobinho dele Ah Calma, Fenrir Nossa, tá na pior Não acredito Não acredito Também senti saudade Cadê a comida? Tá com fome? Vai, garoto Você tem que comer Ih Come O que foi? É muito grande? Gratão já vai chegar falando Boy Tô na bad Tô na bad Vai ter que ir Ele quer viver Ele está morrendo Gratão jeitosinho Com as palavras, né? Salve, Gabi Tudo bem? A vida tá indo, Gabi Com você Tudo certo? Você é um bom garoto Corajoso O lab anime é foda Pô, eu lembro do Fenrir Agora eu lembrei Tá bom Ó, ó O que aconteceu com ele, véi? Pô, na moral Esse espelhinho Desse lobinho Tá muito real, véi É, Sofna Eita Começou as bruxarias Olha o olhinho Será que ele fez uma magiazinha? Não dá, né, Tiagão? Pô, começou na pior aqui o jogo já A freia Ó, lá Ó, que fita Vai virar uma constelação Não vi a convocatória de Portugal não, Thelma Ou até o Cleitão ficou É, durou pouco Vamos treinar O quê? Não Deixa ele ficar um pouquinho com ele, véi Tá no meio da madrugada A noite não detém nossos inimigos Por quê? Pra quê? Começou A única coisa que a gente sabe fazer é treinar Não é suficiente A gente não pode só se esconder Não nos escondemos Tudo tem a sua hora Nós preparamos para uma luta para a qual ainda não estamos prontos Agora vá O tempo tá acabando As profecias dizem que o Fimbulwinter leva ao Ragnarok Teremos guerra Por isso que ele quer que você treine, caralho Seja lá o que o Loki tem que fazer Ele tem que fazer agora O meu destino não é ficar nesse bosque Eu tenho que sair Descobrir quem eu sou Quem é Loki Eu não vou permitir que você lute contra os deuses Não quero lutar contra ninguém Eu só quero respostas E se as respostas colocarem você em guerra contra a Asgard? Talvez a minha mãe quisesse isso Não sabemos o que Jogo é jogo, treino é treino Pelo jeito nem vamos saber Pô, véi Essa nova geração quer tudo pra ontem, né, mano? Mas o Cleitinho tem que deixar do moleque, né? Ficar um pouquinho de luto Pelo menos cinco minutinhos Fica um minutinho, Cleitinho Eu posso ficar um pouco com o fim Antes de enterrar ele Ah, e o bicho não fala pode, véi Quando pode ele só fica quieto Cleitinho, o bom de guerra é tenso, véi É a vida, Thelma Ah, não é o teu cachorro, né, Thelma Vamos ver Mano, e o Cabeça Ambulante lá, véi Tem que tá aí, véi Esqueci o nome dele, véi Alguém lembra o nome do cara, véi? Da Cabeça Ambulante? Ah, tá aí Boa, cara Tava sentindo falta dele Ele é o alívio cômico Me miro Isso mesmo Obrigado, obrigado, galera Nunca sorriu durante a trilogia inteira Aí as armas dele Pior Me miro, me miro Fala, hein, Fafá Eita, bicho Apaga na mãozada, véi Boa noite Boa, mimir Leitão é zica, né Óbvio que vai dar merda, né Ele falou pra treinar Pra tá acordado Tô com susto agora, véi A Amora vai dar um negócio De um ponto Quer escolher a skin Que isso, que isso, que isso Que isso, que isso, que isso, que isso Quer conhecer finalmente a mulher dele? Ex-mulher, né Vai não, Kratos Mexer alguma coisa aqui? Tá pronto Obrigado, Levin Animo Vai ter live hoje É porque eu tava arrumando as coisas aqui, véi Não pegava aqui o Playstation, véi Tô parado aqui, né Bora Vamos Ah, eu tinha que mexer aqui Eu achei que eles iam trocar ideia Tô com a culpa é dela ainda, véi Leitos não largou-os Nem quando a mulher morre, véi São Paulino tá na pior, véi Brincadeira, brincadeira, gente Brincadeira, brincadeira Tava em Kizaru Fala mesmo, Kratos Tá falando baixinho, né Tá dando pra ouvir aí? Não é que vai ser o tutorial isso aqui de novo, véi Não, não vá Vamos O cara não fala lobice O lobo doente fora do círculo de proteção Ele conseguiu entrar Como eu disse Devíamos ter agido Não era problema nosso Agora é Tá nervoso, né, véi Tá falando com a mulher que morreu no sonho E o bicho é grosso ainda Fala mesmo, feia Se podemos reduzir o dano que ele pode causar Fé Devemos agir Por que se esconder e não fazer nada? A gente não se escondeu Salve, Kizaru É verdade que God of War vai vir pro Game Pass? Não, não é verdade Incrivelmente Eita, calma O que a gente vai fazer aqui? Cadê? Eu achei que ele tem que ficar apertando igual um maluco de novo Eu ia dizer que eu coloquei na dificuldade mais difícil E não morri até agora, hein Eu vou ter que levantar essa Clayton Great Obrigado pela rosa, mano É nada, Thelmer Achou? Bom garoto Tô louco Tô bolado Não gostou, não Ah, é o tutorialzinho Beleza, velho Onde você tá, velho? Batei ele Fala mesmo Oi, Jeff Morreu na cutscene e nada, velho Tive uma batalha com a Freia O tempo tá acabando, querido E há muito a se fazer Ah, o tutorial foi só pra aprender a subir na borda? Cara 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 Tá em choque Creitão Cara Cadê meu carro? Cadê o Atreus? Por isso eu gritei Foi enterrar o lobo e não voltou E já passei Deve estar perto Aí Agora sim Agora tudo está completo Bora, Mimir E aí? Encontrar o Atreus, né? Tá bom, tá bom, tá bom Não ia tentar? Quer mandar em mim? É, ou bicho? As pedras não se... Vamos nessa, velho Vamos achar o boy Cadê o Atreus? Vamos ver Rastros em direção ao rio congelado Deve ter sido onde ele enterrou Olha o rastrinho no chão Tô muito pró, irmão Ei, velho Cabeça ambulante, serve de nada Aqui é onde? Acendeu uma fogueira perto do canil Pra fazer companhia aos outros filhotes, imagina Beleza Legal Tô vendo, tô vendo E aí? Hum, trancada Isso 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 o quê, velho? Beleza E aí ele foi pra onde, irmão? Dá pra entrar ali embaixo? Ele as deixou por aqui Ah lá Eita 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 Não te interessa, não, irmão? Tá Quem diria? Guriel E pressão E3 para correr Ok Não lembrava Pode Vamos dar uma corridinha aqui Básica Tempamos Usa palavras, bicho Usa palavras, é foda Dá um vidinho pro play Eu comprei o jogo pra eu jogar, irmão Ih Começou a trinta Oh, vem Oh, caralho Como é que desvia mesmo? Ai Beleza Pega esse parry aqui Oxe, o bicho nem mexe Vem Toma Você quem falou que eu ia morrer aqui, velho Mas quem falou tá muito enganado Esquerda? Esquerda é essa, bicho Ai Nossa senhora, velho É parry atrás de parry, velho Pra quem achou que eu ia morrer, velho Tem nem o que falar Primeiro já foi Ai Ai Pressione X duas vezes Quando se move pra rolar Eu não lembrava como é que ele dava esquiva, velho Ah, eu só lembrava como é que ele defendia, velho Precisava saber da esquiva É X duas vezes Eu fiquei apertando bola pra esquivar Pô, eu fiquei sem tomar dano até o finalzinho, velho Aí o finalzinho desandou, velho Vieram muitos Eu não consegui controlar direito Agora vai Eu tô jogando a dificuldade mais difícil que tem, hein, velho Coloca no título isso aí Boa, o Selmão botou É o bravo É Agora eu levo, velho Relaxa O negócio é matar os caras logo, velho Errei Matar um logo Toma Ah, velho Eles tomamos dois juntos Acredito, mano Nossa senhora Nossa senhora Olha, foi metade do corpo dele pra fora ou é a pressão minha? Ah, qual foi, velho? O cara Ele muda pra onde ele vai bater? Errou Ah, nossa senhora Calma aí Calma aí, velho Eu tenho que sair fora aqui, velho Pra mim Pra mim Me adaptar aqui, velho Esse aqui tem que morrer logo, velho Morreu Essa senhora Calma, calmou Calma Calma Nice Falei Respeito, pai Ô, Matheus Se você quiser tomar ban É só falar, mano Sem encher meu saco, não Vamos que vamos Uh, cadê minha vida? Não consigo recuperar a vida aqui, não? Tem um matinho, não? Salvador? Minha vida Não, minha vida tá pior, velho Como é que eu acho vida aqui nessa bagaça? Ah, tem vida ali Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi Pedra de saúde, velho O tratão é tão enjoado Que ele come pedra O que houve aqui? Ih O Atreus aqui matou geral, velho Eita Hum A luta arruinou a árvore Temos que achar o Atreus É, com as feras selvagens e invasores à solta Ele pode ter buscado abrigo Siga a trilha, vamos achá-lo Oi, ô Toma O Atreus que bateu na porra do bicho aqui Lá, hein, velho Indo a trilha aqui Vamos ter que bater no ursão, né? Lógico Ah, a gente tem que dar a volta Volta aonde? Ahá A trilha está do outro lado Se você abrir o caminho Entendi Você sabe por que o garoto saiu por aí? A gente brigou Ele me acusou de Ele me acusou de ser um péssimo pai É, é sensato não chamar atenção Depois de matar três parentes dele Ele vai se matar É por isso que o Atreus tem que aprender A sobreviver sozinho Ah, tem a ver com a profecia Entendi Só porque os gigantes Retrataram a sua morte E um mural cheio de Previsões certas Não acredito em profecias Calma, deixa eu ver aqui esse aqui Certo Ótimo Dinheirinho Dinheirinho, né pai? Faz mal nenhum Tá maluco? Já mais um ponto Vou zerar rapidão Dá pra subir aqui? Só dá pra subir Quando tem as coisas Esquisitas, né? Bora O God of War também agacha Tô a mimir Eu sou sítico por natureza Mas a gente viu coisas Que desafiam a lógica Então falando como O homem mais inteligente Vivo Não tenho a menor ideia Entendi Eita Despertar do gelo Segure triângulo Pra congelar o ataque Ah, eu já fiz isso Errei Festinha Eu gosto de dar porrada à distância, velho Pronto Falei, velho Confia, velho Papai aqui vai deitar Tem umas paradas pra lá Dá uma corridinha Que tem pra cá Sobe Pega dinheiro aí, velho Oxi, abri a Que isso E o chão O pé Eu queria pegar o dinheiro, velho Demorou um ano pra pegar o dinheiro Tá bom, tá bom, tá bom Pra cá não tem nada Vamos dar uma subidinha ali Também parece que não tem nada, né Aparentemente Eita Ah, tá Cara vindo aqui Chega, será? Beleza Tranquilo, velho Por enquanto Nada demais Respeito o pai O pai tá aqui com a vida 100% Eu falei que eu não morro mais, né, velho Vocês sabem, né Tá rolando aqui, ó Fogueirinha Hã Mais além da fogueirinha Eu já fui pra lá, velho Não tem nada ali Uma corredinha Não consigo deixar meu Machadão geladão Pra sempre É mais já deixar ele geladão, né, velho Se tiver porrada Ele tá pronto Tá bom Pra cá Tem o quê? Um bicho aqui Caído Fui eu? Deve ter sido eu, né As cordas Flávio, velho Tudo tranquilo Por aqui Opa Que isso, filho? Não faço, hein Ah, tá vindo aqui O que os caras transformam, mano? Segura Ai Beleza Irmão, uma porradinha dele tirou metade da vida, é O que foi, velho? Não tem uma vidinha não, velho? Não tem uma vidinha não pro veinho aqui? Pro idosinho da guerra? Ah, velho, já, né O God of War O Kratos Tem que achar outro jeito de subir Eu sei como é que sobe Eu sou xarope Relaxa, velho Subiu uma parede rachada, velho Lá para dar uma rachada Bora Tomas Obrigado pelo subizão, velho Quatro meses Respeita o pai Vamos que vamos, Tomas Obrigado pela moral, velho Ah, lá Vamos abrir aqui um bagulhão grande Ferro forjado, velho Respeitar Quebrei aqui as As caixas misteriosas do Masterchef Nada demais, velho Pra cá a gente pode descer Não, é pra cá mesmo É, vou pular, né Que eu sou brabo E a trilha entra na caverna Pô, o Atreus também Tá de brincadeira, né A gente consegue entrar de fininho Pegue É vidinha, velho Nada Nenhuma vidinha, não Peloar aqui Não pode fazer isso Ah Salvou os lobos desses invasores? Não Não faz muito tempo Que estão aqui Difícil, hein, velho Falando umas groselhas aqui Nada Queria uma vidinha Antes de bater neles Morte de cima Corra e salte de uma borda Quando estiver no ar Pressione R1 Para usar o ataque Morte de cima Mais Nossa senhora Joga pro ar já Relaxa, rapaz Relaxa Que aqui eu tô fechado, velho Fechadão com Kratos Na perninha Na perninha Opa Relaxa, filhão Pega no ar Solta no Toba Fala dele O rastro vem por aqui E depois lá pra dentro Eu sou o nez da guerra O que é? O que ele falou? Eu não vi Eu tava atirando onda aqui Quando ele veio falar comigo Pô louco Nem juntou a vida toda ainda Ainda bem que eu não tô Empurrada deles, hein Pegar aqui Dinheirinho Que eu sou desses Viciado em dinheiro Não tem jeito Beleza Tem alguma coisa? Será, velho? Acho que nunca vai sair nada, né? Das caixas Ou cai coisas da caixa Deixa eu bater tudo isso também Né, Kratos O que ele falou pra mim, velho? TikTok não dá pra pausar a live Quem viu o que o Mimir falou, velho? O que ele falou? Ele falou alguma coisa Ah, aqui pra dentro É isso que eu tenho que ir? Fica aqui, né? Não peguei dinheiro ainda Nossa Alguém irritou o urso Oh Oh lá, ó Que o cara desviou O primeiro a gente sempre leva na porrada, né, velho? Só de longe O primeiro, velho Tá bom Ô, louco Pega essa mira do pai Suave, pai Eu não tomo mais dano, velho Já repararam, né? Repararam que o farol nem tomou mais porrada já Tô falando Não morro mais não, velho Só morri no tutorial Pegamos vidinha Vamos quebrar as coisas aqui Pô, tem uma vida inteira ali Eu não quero gastar ela agora Quero é pegar uma vidinha menor Não tem como? Isso aqui vai encher Ah, foi isso Vou pegar, vai Acho que enche a vida toda aquilo ali, velho Essa maior zona Subir aqui Não posso pegar as coisas quando tem gente atrás de mim? Você sabe atravessar, meu querido? Só um pouquinho mais pra cima Cabeça dói mais, né? Na cara não, pra não estragar o velório Posso agora? Ainda não? Mas eu tenho que bater, velho Por que ele não deixa eu abrir isso aqui, velho? Alguém faz ideia do porquê? Bug? Ah, não é possível que eu não possa abrir Eu não posso? Ah, eu queria que eu fizesse essa parada de novo Ah, foda-se Vamos deixar pra trás aí Ih, velho Bugou tudo Vai, velho Ele parou de funcionar a bola, velho Ele não deixa eu subir também, velho Olha lá Ih, velho É agora Machado, defesa Eu já subi de nível, velho? Ou não? Não, nível 1 ainda Armadura Habilidades Vamos ver aqui Espinho, gérido Mille, pressione R1 Durante Despertar do gelo Para arremessar rapidamente o Tá Eu tô ligado já Tá Tudo bem? Tudo bem? Mille, pressione R1 Para arremessar Para frente rapidamente É isso? Mille, pressione R2 Ah, o R1 Ele taca mais rápido Correr, pressionar R1 Correr, pressionar R2 Ó Cara, mas esse bug aqui Eu não sei agora, velho Tá faltando ver alguma coisa aqui? Tô entendendo não, velho Será que bugou? Ah, tem um bicho aí ainda Aonde? Ah, velho É isso Pô, os caras aqui ainda Pelo amor de Deus Ah, agora foi Caramba, velho Caramba, velho Essas coisas aí É de ficar indignado Mais ferro forjado Vai ser bom fazer armadura depois Eu acho que o Atreus Eu acho que o Atreus veio em busca de abrigo Seguiu em frente Quando viu os vazores E o urso foi atrás dele Uma fúria impressionante Parece Acha que o urso perseguiu o Atreus? O urso podia estar machucado E o Atreus foi atrás dele Para ajudar Você conhece ele? O Atreus é o... A Luísa Mel, velho Do... Da mitologia nórdica Que isso, cara Foi curar o urso Onde você está? Ô, louco Agora morreu, hein Ai Não, não, não Nossa senhora Tá de brincadeira Eu consigo proteger? Ai, velho Sai fora, urso Dos infernos Não, não Um tobinha do urso Ali, o urso não estava dando nenhum É brincadeira, viu? Ah, que isso? Girei Meu Deus, cara Como é que eu bato nele? Ah, é o... Oh, dá moral, velho Vixe Ai Relaxa, relaxa, relaxa Aí, vem ele Cura, cura, cura Calma, 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 calma Tá certo Antes que ele ataque de novo Beleza, beleza Opa Tem que bater e sair Bater e sair Ele não toma porrada, né, velho Tem que ser na mão mesmo Ah, como é que pegou, velho Ele viu quanto saiu de vida Ah, aí já era Ah, garoto Cadê, velho? Na porrada mesmo? Eu esqueci que tinha esse combo aí, velho Tá, 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 tá Legal isso, hein Ai Beleza, beleza, beleza Ah, foi metade da vida já, hein Ah, não, 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 não Nossa, só Ah Bela Ah, velho Tá de sacanagem Ah, não, morri, 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 morri Quase passei de primeira, vai Na dificuldade mais difícil Foi quase, velho Salve, Tavito Salve, Davi Edits Pô, foi quase, mano Pô, esse final aí eu fiquei preso, velho Dá um golinho d'água aqui Fiquei preso no finalzinho Vamos lá Fiquei tentando no ouvido da cachorra Eu vou ter que fazer um carinho aqui, né, velho Uh Fala mesmo, Zun. Fala, fala Vocês falam muito Queria ver se vocês estão jogando aqui igual eu Ué, e volta na metade? Volta com a vida dele na metade? Ele disse Ô, tome Calma Beleza, beleza, beleza Beleza Ah, eu fiquei preso, fiquei preso Nossa Beleza Beleza, beleza Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo Nossa Senhora Se liga, né, velho Reflexo do farol é qualquer coisa também, viu Agarra, ele tatou É, foi essa Pô, ele tava no chão, de repente eu apanhei Nossa, uma esvelhada Ai, 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 ai O que é isso? Atreus 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 O que? Foco Agora Corre-se O que aconteceu? Você não se lembra? Tocado Eu, eu enterrei o Fenrir Tocado E aí, eu Eu não sei Que isso Pode twist Eu tava tão triste Aí, fiquei com raiva Tudo bem comigo, tá, Vito? Tocado, velho E daí, eu Corri Tinha um urso Atacando e Eu ataquei De volta Mas era um sonho Suas emoções Transformaram você Eu, eu não sabia que eu fazia isso Isso, calma Você não fez Nada Não Elas te dominaram É por isso que nós não podemos parar o seu treino Nós sabemos até onde vão suas habilidades Elas serão perigosas Sem disciplina para controlá-las Você já me ensinou disciplina Ah, pô, o moleque acabou de virar um urso Eu quero mais do que isso, quero respostas Que você não tem Respostas que só sua mãe tinha E que ela escondeu E se tiver alguém que pode ajudar a gente Que pode nos dar respostas sobre os gigantes E sobre quem o Loki tem que ser Atreus Não vai ajudar a saber o que eu tô me tornando Atreus Ouça Eu podia ter te matado Até que aprenda a se controlar Nós não vamos correr riscos Não fazer nada é um risco também Verdade Você me ensinou isso Verdade Agora pensa menos como um pai E mais como um general Não Tão tensos? Tão tensos? Tão tensos, hein? Não Desconto da Juliana FSA, véi Jogos Júniors Cupom de desconto lá Tá aí, Juliana Ajudei aí, véi É a minha vida, véi Se Kratos estiver inferido gravemente Um pouco de saúde dele vai generar automaticamente Regenerar Voltar pra casa com a... Eu não passo de nível, não? Quanto XP eu tenho que passar pra pegar o level 1, véi? Que graçada é essa? Tem vida no chão aqui? Pô, matei de segunda o urso, vai Quase foi de primeira, véi Demorei um pouquinho pra pegar o jeito Empurra essa bagaça aí, véi Se podia emburrar antes, o que ele empurrou, né? Então, a gente vai falar sobre o garoto ter virado um urso? Fica quieto, Emir Fica quieto Invasores Então você me culpa Não estou culpando você, Atreus Bom, diz isso pra sua voz Fatos são fatos Atreus Segura tua ondinha aí Flecha de companheiro Use o esquadrado para comandar o ataque de um companheiro Flechas causam atordoamento adicional e levam tempo para recarregar A contagem de flechas ficou no canto inferior direito Nossa, que bosta, véi Atreus Relaxa, filhão Lista Lista O que mais está atacando? Ai Ele tinha uns golpes de mó maneiro, uns combinhos com Atreus Boa, Atreus Entendi Mais alguma habilidade mágica aí? Nenhuma E o Fenrir? O que tem ele? Quando morreu, você usou um feitiço Um feitiço mesmo? Não, eu não Tô sim Luz Safado Não sei do que você está falando Olha lá, mano Uma ilusão do Fimbo Inter, talvez Ilusão o quê? Ele fez as palavras lá, mágica, véi Esse Atreus está de sacanagem com nós, hein? O Pascal do Salve, tudo bem, véi? Quando é que você está certo? Desce aí, bichão Moleque, aí, véi Tá torrando minha paciência, viu, véi? Ele já torrava no primeiro, véi Segundo aqui, ele vai torrar também Eu tô vendo, véi Amor Ferro forjado, ok Parar de quebrar, véi Essas paradas Nunca tem nada, mano Tem uma moedinha, véi Vamos, Atreus Foi Estou virando Ficar um dinheirinho Quem é ali? Agora eu reconheço O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? São os bichos, véi Não ganhou nada, não De matar todos? Poxa, ia ter alguma paradinha Alguma... Nada Nada, nada Adolescência é muito ruim, verdade, véi É seu, Atreus Você estava doidão, véi Não sei se isso faz eu me sentir melhor Vai, Atreus Bora Minha vida segue, filhão Vai, bicho Bora Deixa ele ir pra trás O que vai vir? Vivo, cara O que eu tenho que fazer agora com você, menino? Ai, para de ouvir simple play Vamos, mano Olha o que com ele, véi Fala Finga Bate Bota a flecha Vira o bichão Só vamos correr, foda-se Será que a gente veio? Tô entendendo, pô O que você quer que eu faça, bicho? Ai, sério Esses negócios aí É sacanagem esses jogos Do nada o bicho trava, véi Vamos nessa, foda-se Ah, foi, 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 foi O bichão fica parado lá é sacanagem, né, véi? Essa aqui Doideira, véi Doideira, véi Ah, véi, os ursinhos, mano Eu não queria Ah, uma trena Caralho Ô, o Kratos não dá um desconto pro moleque também, véi Pelo amor de Deus Caralho, véi Bicho, é muito seco, mano O que a gente faz? Nada A natureza cuidará do resto Ele falou nada, Atreus Para de ser chato Pelo menos leva a carne, né, pra casa Imagem mais nítida que a minha visão Salve pelo astrão É verdade, Cabral Tá entrando a adolescência, véi Estamos quase em casa Quase, bora, filhão Vou levantar esse aqui de novo Uf E o círculo de proteção Tem que fazer de novo? Ih Relaxa, filhão Ai, cara Esse fogo do cacete Ah, eu apertei bola Não é bola que aperta É, quantas eu vou morrer, mano? Porque eu vou apertar bola pra desviar, véi É o Homem-Aranha que aperta a bola, véi Boa, hein, véi Na hora de me motivar, né, mano De botar confiança em mim Vocês não estão aí, não, né Vai ter nada aqui, já Liga Uma já foi Outra já foi também Calma, calma, mimiro Beleza Bicha, tá upando todo mundo, né, véi Vai, bicha Tira a flecha desses viados aí, véi Olha lá, véi Cadê a chata, véi? Cuidado, atrás de você Ah, meu Deus, véi Para, 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 para Ai Foi, 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 foi De desavisado, véi É foda, véi Boa, de boa, de boa Tranquilo Tá mais de uma hora aí, Caxi Ah, você não tinha mandado mensagem Eu não vi, desculpa Como é que você tá, meu querido? Você viu meu bordado, velho? Quem chegou agora? Ó, o bordado da Maria chegou aqui em casa, ó lá Irado, você tava aí já quando já rolou? E tava, né Pô, não sei mais agora, véi Esse jogo aqui, ele me pega Eu fico Perco a noção do tempo Vamo lá Eu queria que o templo de Tira ainda funcionasse Para a gente sair de Midgard O Fimbo Winter afeta todos os reinos Fimbo Winter Será que ia ser pior do que aqui? Ia ser pior, Atreo Ia ser pior Ia no pai Literalmente Ó Bosque selvagem Superior